E aí gente, vindo aqui no Village Joia, gente, eu estou vindo aqui para apresentar para vocês uma casa belíssima que já está em fase de finalização e o que é interessante é que ela tem talvez uma das maiores frentes em tamanho aqui do condomínio, são 15 metros de frente, mas resumidamente é uma casa que impressiona por conta do seu lote. E olha só, aqui ainda tem muitos lotes ainda disponíveis para que a gente possa fazer construção para você. Então dá uma olhada, aqui é a frente dela, tem 15 metros de frente. E aqui gente, aqui está um canteiro de obra, verdadeiramente um canteiro de obra onde praticamente as pessoas estão deixando de vestir na cidade de Teresina para vir morar aqui na região do Village do Joia. Por quê? Porque aqui é seguro, aqui é tranquilo, tem um clima excelente, é próximo do centro da cidade de Teresina, as três pontes têm acesso aqui para o condomínio, mas olha como é que está aqui, verdadeiro canteiro de obras. Dá uma olhada, como é bonito aqui, as casas belíssimas, dá uma olhada. E aqui tem obra em tudo e em todos os lugares, você pode imaginar aqui no condomínio. E aqui só é casa arquitetada. Agora, não perde tempo, está querendo vir morar em um condomínio que tem um clima agradável, próximo da cidade de Teresina, Teresina, perto do centro e da área comercial da cidade de Timon e com preço excelente. Gente, tá aqui ó, Village do Joia. Ainda temos opções aqui, tanto de casas quanto de lotes para construção, né? Estamos aí com muitas ofertas. Aqui tem uma casa que ela está sendo levantada e o preço dela está excelente. Está por 420 mil reais. Uma casa que impressiona na sua arquitetura, toda no porcelanato, ela tem um forro em gesso, iluminação toda em LED e um lote que agrada por conta do seu tamanho. Então, ela tem 30 de fundo, viu? O lote dessa casa. Agora, quer conhecer? Quer ver como é que a planta? Entra em contato comigo ou com um dos nossos consultores ou corretores aqui da J.I. Móveis. Fala comigo aqui no Instagram, fala comigo aqui no WhatsApp, fala comigo no nosso canal do YouTube. E eu apresento para você, você vem morar talvez num dos condomínios, você vem morar num dos condomínios mais belos que temos aqui na nossa região. Aqui é o Village Joia. Olha como é bonita as casas todas arquitetadas. aqui ó. Olha como é que está aqui ó. As construções só esperando e aguardando por você. Então, não perde tempo. Quer morar em um condomínio fechado com uma ampla área de lazer, tem piscina, campo de futebol, tem tudo. E o melhor de tudo, uma qualidade de vizinhança. Então, gente, está aí. Essa é a opção que eu tenho para apresentar para vocês. Village Joia, condomínio aqui na cidade de Timon. Então, não perde tempo. Entre em contato com os nossos consultores ou fala comigo e eu trago você para conhecer aqui tanto as casas quanto os projetos que está em construção e também explicar um pouco da dinâmica aqui do condomínio e obviamente que você vai se agradar porque realmente aqui é um dos lugares mais bonitos para você morar aqui na nossa região. Village Joia fica aguardando a sua interação para que a gente possa apresentar os imóveis e também os projetos e você construir sua casa com preço muito justo e que vai agradar você. Fica aguardando.